Bora! Olha as pedras soltas lá. Bora, Rian! Olha, Rian! Olha o escudo a foto. A foto não. O rosto. Você levou uma? Na cola? Vamos soltar lá embaixo. Vai embaixo é... Dando as aoropas... Dando as aoropas, lá embaixo é melhor pra soltar. Não tem pedra solta, não. É, galera, vai desculpando aí que eu tô um pouco... O fogo gripado. E o rio que solta esses fogos aqui em cima. Vai ficar só um voltando aí. Não tem atenção pra descer isso aí, não. Vamos que vamos, galera. Agora descer. Olha lá, ó. Vamos descer agora. Você quer ficar mais? Pra descer, cansa menos. Vamos tomar aqui, mano. Vai, ó. Vai embaixo, ó. 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 Vai, ó. Vai embaixo, ó. 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 Que solta lá embaixo. Tá decidido. Tá decidido. Opa! Ó a pedrona Tem que passar aqui de novo Tá, ó Vamos aqui e agora vamos descer Beleza Descendo sozinho aí pessoal, gostou demais lá Ficou lá um pouco Tá tirando foto Eu tô descendo aqui Olha a paisagem aí Descendo já Começa a soltar os fogos lá embaixo aí já É galera Onde é ser agora? Não precisa nem trazer a sacola dos fogos pra cá pra cima Vou ter que soltar aqui embaixo Por causa que tem muita abelha ali Europa Uma pausa aqui pra soltar os fogos Olha lá galera Ó Ó Bora 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 Tip mental Tipo 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 Point